Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo do AutoGiro, ainda vai passar um 70 ali ó, no dinamômetro A gente vai passar, vai colocar o tanque aqui ó, vai colocar o tanque da ML lá, vai colocar o combustível Música Mas vai colocar o tanque ali, porque está com medo de acabar o combustível galera Já já no dinamômetro, o 70, vai o 70 primeiro Música Aê galera ó, o tanquinho lá aqui no Protóxio aí mesmo Música Relação que é 28 deles Música 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 Ó, o dinamômetro está ali galera ó Música Vamos arregaçar tudo, só como a gente vai no dinamômetro hein Ô galera, a gente vai passar a moto com o CDI original, pra não acontecer de voar pedaço, igual da última vez Música 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 Olha só o cano Vamos passar ela que você tem original Com corte original de 150 Oh, I can't recall the one thing I wanted Olha galera! Olha só o cano 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 Vai passar o cano Olha só 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 o cano